Que o moreno é linda da cor do pecado Tá antissensual, gostoso tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabetão O Cristo tá cantando, não pega a melodia No baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete, farmacete, farmacete Farmacete, 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 desce Aquece no cacete, farmacete, 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 desce Me chama de safado, puto, cafajé Me chama de safado, puto, cafajé Me chama de safado, puto, cafajé Farmacete, 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 farmacete Ela é pura perfeição, a idade e farmacete Pois fica cheio de tesões, validade Você não sabe o que ela faz Ela é pura perfeição, a idade e farmacete Pois fica cheio de tesões, validade Você não sabe o que ela faz Você não sabe o que ela fala Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando O cê tá p... Capelina régua Pô, pô, Bí debtor F nu Vlh Vlhất Ferglj Barbatid 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 Porque no jogo não existe Parvati, parvati, parvati Parvati, parvati, parvati Parvati, parvati, parvati Que mora na lenda da cor do pecado Tá antissensual, gostoso tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabetal O Cristo tá cantando, não pega a melodia No vale de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacê, farmacê, farmacê Farmacê, 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 desce Aquece no cacete, farmacê, farmacê, farmacê Farmacê, farmacê, desce Me chama de safado, puto, carvajé Aquece no cacete, farmacê, farmacê, farmacê Farmacê, farmacê, desce Aquece no cacete, farmacê, farmacê Farmacê, 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 desce Me chama de safado, puto, carvajé Me chama de safado, puto, carvajé Ela é pura perfeição, a idade e farmacêis Pois fica cheio de tesões, valida de Deus Você não sabe o que ela faz Ela é pura perfeição, a idade e farmacêis Pois fica cheio de tesões, valida de Deus Você não sabe o que ela faz Você não sabe o que ela faz Vai senta... Vai senta... Cabelinho na régua, bigode fininho Cabelinho na régua, bigode fininho Cabelinho na régua, bigode fininho A CIDADE NO BRASIL Tchau. Música Hoje a minha peronca Ela te estronda Hoje a minha peronca Ela te estronda Hoje a minha peronca Ela te estronda Hoje a minha peronca Hoje a minha peronca Hoje a minha peronca Ela te estronda Hoje a minha peronca Ela te estronda Hoje a minha peronca Ela te estronda Eu te amava no tempo da escola Eu te amava no tempo da escola Eu te amava no tempo da escola Eu pedi uma chance Até duas Mas você só mente não Mas você só mente não Mas do tempo parei Fiz essa canção Vou marcar te ver e não Vou te comer abandonar Vou te comer abandonar Eu já tô perdendo o interesse Eu te abenço Eu te abenço Eu te abenço Eu te abenço Tchau. 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 Tchau.